Fala moçadinha, tudo bem com vocês? Essa semana que passou foi uma correria danada, eu não consegui postar vídeo, foi muito show em poucos dias, então essa semana eu vou postar dois vídeos, um hoje e um na sexta-feira, tá bom? Pra dar esse bônus pra vocês aí por causa da minha correria. Hoje eu vou passar um segredinho aqui, uma manha pra gente botar no meio de um sambinha, de um choro, uma firulinha que fica legal demais. Vamos lá! Beleza, gente, isso aqui é o seguinte, quem já viu o vídeo do Frevo, sabe que a digitação é ti-ti-ti-ti, certo? Então tem que treinar esse kin-kin-kin. Às vezes eu aplico isso na última notinha do samba. E fica muito legal pra você fechar, pra você dar um break ou pra você aplicar em solo, qualquer coisa, olha só. Piki-ti-ti-ti-ti-ti-ti. O final é isso aqui, ó. Então é só tocar o samba. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tu. No oito você faz o ti-ti, olha só. Não tem segredo nenhum, né? Faz o sambinha, na última nota você pode pôr no primeiro tempo também. É sempre na última nota você dobra. Ó, no primeiro e no segundo agora. Lembrando que eu tô mantendo o surdo do samba. Piki-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Beleza? Então treina isso daí, aplica, olha como fica legal. Nos dois tempos, piki-ti-ti-di-di-doom, é muito legal. E se você quiser, você faz direto. Piki-ti-ti-ti-ti-ti-di-ti-ti-di-di-di-di-di-di-doom. Faz um frevinho, assume ele. Então tá aí uma firulinha legal Pra gente ampliar nosso repertório no Pandeiro Beleza? Ó, tem novidade vindo aí A sexta-feira agora, no vídeo que eu postar Eu vou contar sobre elas Parabéns ao ganhador do Pandeiro Do sorteio lá do Piauí Já tô mandando pra você hoje, meu irmão Vai chegar na sua mão aí Beleza, gente? Obrigado pelo carinho Passamos de 9 mil inscritos Vai lá no Instagram, segue a gente E vamos que vamos disseminar essa Arte de tocar Pandeiro Que esse instrumento é tão lindo Beijo!